Música Galera, tô de volta com vocês agora com mais um vídeo de FIFA Mobile Pra falar mais um pouco dessa última atualização do evento Heróis Nacionais Nessa atualização, além de ter ali algumas novidades como cartinhas ali do Puskas na loja Além de ter a novidade ali da troca do Gattuso, que eu vou fazer, já troquei ideia com vocês nas últimas horas Naquele vídeo que eu postei ali pós atualização Tivemos uma coisa muito importante e muito pedida pela comunidade, né? Que foram os itens de transferência de treino Essa questão dos itens de transferência de treino é um pedido antigo Desde lá do final do evento Copa do Mundo, que muita gente ali estava com muitas classificações e algumas cartas E não conseguia transitar essas classificações pela falta desses itens Deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, né? Volte aqui mais tarde pra mais conteúdo de FIFA E estamos em cenário diferente, né? Como vocês estão vendo aí, é bem diferente do meu quarto Então, vocês estão vendo que eu posso estar um pouco azulado Mas é a condição de luz que eu encontrei aqui do local que eu estou Mas o canal vai manter tendo vídeos pra vocês Então, fiquem tranquilos aí, referente a isso Enfim, bora trocar uma ideia aqui sobre essa novidade nas ofertas de recompensa E galera, pra gente trocar uma ideia mais específica aqui com vocês Eu vou desconsiderar essa atualização da quinta-feira Eu vou contabilizar seis atualizações daqui pra frente Você pode estar assistindo esse vídeo no sábado, na sexta-feira à tarde ou pra frente, né? Então, não dá pra gente contabilizar as sete atualizações Que já tem algumas horas aqui que ela chegou E muita gente pode não jogar, ou perder, ou coisa do tipo Ao todo aqui, que a EA disponibilizou pra gente São cerca de 1.250 itens de transferência de treino Que é bastante coisa por sinal Pra vocês terem ideia, meus manos Se você tiver 20 classificações numa cartinha e quiser passar pra outra carta Você gastaria cerca de 480 E com essa quantidade aqui de itens de transferência de treino Você conseguiria transferir treinos Tendo ali essa contabilização de 20 itens numa cartinha Pra mais ou menos 3 ou 4 cartas O que é coisa bastante Se a gente for parar pra analisar e colocar na ponta do lápis Que as cartas podem ser caras e você esteja querendo vender Mas aí, meus manos, vem aquela dúvida, né? Quanto eu gastaria aqui nas ofertas de recompensa Pra poder pegar esses 1.250 itens de transferência de treino E a resposta tá aqui, né? Se você fizer a trilha ali por completo nessa última atualização Você gastaria aqui cerca de 125 mil pontos de seleção Pra poder pegar todos esses itens, meus manos O que se a gente parar pra analisar Não vai ser impossível pra muita gente Mas pra outras que não jogaram tanto assim o evento Vai ficar bem difícil Vamos ali no confronto de habilidade Pra gente fazer umas contas rapidinhas com vocês E essas contas, meus amigos, são contas feitas assim Um pouco nas coxas, tá? E caso você tenha ali um número mais preciso Ou queira falar ali sobre essa questão Deixe nos comentários aí Pra você ajudar os seus amigos, tá? Porque toda ajuda, independente de eu estar aqui no canal Ela é bem-vinda, manos Vamos colocar hipoteticamente aqui Que a gente tenha aquelas 6 atualizações Como eu disse pra vocês Que vocês cumpram todos os marcos aqui Todos os dias, né? O que te totalizariam ali Cerca de um pouco mais de 11 mil pontos de seleção Contando 6 dias até o último dia do evento, tá? E temos aqui também Essa questão dos vídeos Que como nós tivemos a atualização anterior Do meio do evento Passou a ser 2 vídeos a cada 6 horas Se colocarmos na ponta do lápis 6 horas em um dia Isso daria ali cerca de 4 vezes Que você conseguiria assistir esses vídeos O que totalizariam ali Mais ou menos, meus manos Uns 80 bilhetes de habilidades Acredito que um pouco menos, tá? Tô arredondando os números aqui Porque sabemos que a gente tem outras abas extras Temos um passe lá Que pode dar itens surtidos E coisas do tipo Já aqui na frente Seria o local onde você gasta esses bilhetes, né? Que você tem para vitória Garantido 1.500 pontos Para derrota 300 pontos E para empate 500 pontos Fora a questão do bônus aqui Que sempre aumenta um pouquinho Essa quantidade de pontos de seleção, né? Seja ali com 25 pontos A 5.000 pontos O que eu acho bem difícil Por sinal Para vocês terem ideia Eu fiz algumas contas aqui Bem básicas, né? Se você jogasse as 80 partidas ali E perdesse todas Você ganharia uma média De cerca de 25.000 pontos, tá? Desses de seleção Que somando esses pontos Com aqueles 11.000 Que você pelo menos cumpriu as missões Você teria uma média de 36.000 Com esses 36.000 O que que dá para fazer aqui E até onde dá para ir Até o último dia do evento, ó E por incrível que pareça, galera Com 36.000 pontos Dá para você fazer bastante coisa, tá? Você iria mais ou menos aqui Até o marco 7 Se você fizesse as aberturas de pacote ali Independente da masmorra Que você escolhesse E ganharia ali Cerca de 600 Ou 650 Itens de transferência de treino Que seria praticamente a metade Que a EA Sports disponibilizou Nessa atualização O que é bastante coisa Se a gente for parar para analisar Para algumas pessoas, né? Que não tem nenhum item de transferência Estão totalmente desesperados Mas, Bernardo O que mudaria se eu conseguisse Pelo menos empatar Todas essas 80 partidas Lembrando a vocês Que eu estou colocando situações aqui Bem básicas, né? Se você perdesse as 80 Se você empatasse as 80 Ou se você ganhasse as 80 Que a gente sabe que é praticamente impossível Se você empatasse as 80 Você ficaria com 40.000 pontos ali Provenindo dos empates Que você teve ali Nas partidas E somando aqueles 11.000 pontos Você chegaria ali A 55.000 pontos De seleção Com 55.000 pontos De seleção, ó Você consegue ficar Um pouquinho mais à frente Não teria vantagem alguma Para quem perdeu Todas as partidas, né? Isso é bem claro E vamos colocar Uma situação bem hipotética Meus amigos Que você vencesse Essas 80 partidas Por que eu estou colocando Vencer 80 partidas? Porque eu sei Que tem gente aí Com pontos de seleção Sobrando das semanas anteriores Tem gente aí Que vai ganhar Bonificação um pouco mais alta Que os outros, né? Tendo em vista Que é na sorte Que a gente ganha Essas bonificações E também Temos mais outros Diversos tipos De artifício De pontos de seleção Dentro do evento, né? Se você vencesse Hipoteticamente Essas 80 partidas Você chegaria A uma média De 120 mil Pontos de seleção E isso, meus manos É algo bem interessante, né? Porque se a gente Partir da conta Que a pessoa Gastasse aqui Os pontos dela Nas masmorras Independente De ser nessa atualização Ou na próxima A pessoa andaria Bastante aqui Na trilha dos marcos E facilmente Se eu não me engano Chegaria aqui A mais 600 itens De transferência De treino, né? E automaticamente Pegaria Todos os itens Aqui da trilha Somando mais 1250 Para sua conta E ficando Bem tranquilo Provavelmente Para a chegada Do evento Tote Certamente Eu acredito Que a pessoa Que conseguir Ou tiver esses pontos Para fazer Essa última atualização De trilha Também vai pegar Mais um icon Por aqui O que automaticamente Pode baratear A carta do Kim A carta do Jack E também A carta do Del Piero Que eu inclusive Acho que já bateu O valor mínimo Tá, rapaziada? Mas enfim É uma atualização Bem interessante aqui Principalmente Pensando em ambições Futuras, né? Sabemos que estamos Aí às vésperas Provavelmente De um dos maiores eventos Da temporada Aqui pro jogo Então Muita gente ali No meio do evento Vai estar querendo Passar ali Os itens de transferência De treino Vai estar querendo Trocar suas cartinhas E certamente Isso aqui Num primeiro momento Pode não ser ali Toda essa Coca-Cola, né? Mas se a gente parar Para analisar Pode ser uma ajuda E dica para quem Não está jogando Aí o evento, né? Eu acho que não vale A pena Deixar para trás Até porque A gente sabe o quanto Isso faz diferença Enfim Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Um videozinho aqui Só para a gente trocar Uma ideia aí Rápida Sobre essa atualização Certamente Vamos ter mais vídeos Aí na sequência E eu espero Que vocês tenham gostado Desse esclarecimento Ah, vale lembrar Para vocês aí Que não viram O vídeo de ontem Que essa questão Aqui do bilhete de pulo Aqui do evento De seleção da semana Era bug, tá rapaziada? E a EA Sports Ficou de consertar isso Numa nova atualização Espero que nessa Que aconteceu hoje Já tenha vindo Esse acerto, né? Porque sei Que o evento Tá um pouquinho chato, né? Nem todo mundo aí Tá querendo jogar Ou muito satisfeito Com o evento Mas necessariamente A gente sabe Que uma hora ou outra Pode vir alguma cartinha Bem valiosa aqui E a gente Pelo menos Estar com os nossos pontos Enfim Comenta aí O que você achou Dessa questão Dos itens de transferência De treino E dá uma passada Nos nossos vídeos anteriores Tchau, tchau 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 Tchau Tchau